Na trilha da argumentação, se você deseja aprimorar suas habilidades de comunicação, capacidade de apresentar trabalhos, buscar informações, articular e defender ideias, entre outras situações que envolvem a argumentação, essa letiva é pra você. Na trilha da argumentação, você poderá desenvolver seu olhar crítico e coerente sobre os acontecimentos e situações, e sempre respaldando suas ideias e argumentos frente aos diferentes campos, sejam eles sociais, políticos, econômicos e culturais. Se você se interessou, siga as orientações de sua escola e se inscreva nessa letiva. Legenda Adriana Zanotto